O Henry Cavill acabou de anunciar que ele está fora de The Witcher. Pois é, ele não vai fazer parte da quarta temporada da série e já foi substituído por um novo ator. Será que isso tem a ver com a volta dele ao DCU? Será que são questões contratuais? Será que ele não pode ser o Geralt de Riva e o Superman ao mesmo tempo? O que está acontecendo? No vídeo de hoje eu vou passar todos os detalhes aqui pra você, o porquê que ele está saindo de The Witcher, se tem a ver com o futuro da DC, pra você entender tudo, beleza? Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E é isso mesmo, galera. O Henry Cavill acabou de postar aqui no Instagram dele que ele não faz mais parte de The Witcher, cara. Que foi uma série revolucionária nessa questão de adaptação de jogos. É uma série que eu gosto muito, particularmente. E pro Henry Cavill foi muito especial fazer, porque ele é muito fã de The Witcher. Já tinha falado, já leu os livros, jogou todos os jogos e tudo mais. E ele fez essa série numa época que estava meio incerta ali a carreira dele como Superman, né? Inclusive, o papel dele como Superman, lá em 2013, no Man of Steel, abriu muitas portas na carreira dele. Pra fazer o Missão Impossível, todos os filmes que ele vem fazendo. Inclusive, The Witcher, que é uma das produções mais caras da Netflix. Inclusive, já que a gente tá falando de The Witcher, tem uma curiosidade legal. Ele disse que recebeu a ligação pra gravar a cena pós-crédito de Adão Negro enquanto tava nos bastidores da terceira temporada de The Witcher. E aí ele teve que simplesmente pedir pra parar a produção, pra poder ir lá gravar a cena. Ele não podia nem falar o porquê que tinha parado as gravações. Então, tipo, imagina, você tá no seu emprego e fala, galera, ó, tem que parar aqui, velho. Não vai rolar. Ah, mas por que você vai... Não posso falar. Parou, tchau. Seria louco isso, né? Mas, enfim, eu esperava que ele fosse continuar mantendo os dois, né? Só que a gente sabe que é muito difícil, não só pelo tempo de gravação das séries, né? Dos filmes e tudo mais, mas também pela questão do marketing, da divulgação. Porque toda vez que lançam a temporada de The Witcher, o cara tem que viajar o mundo todo divulgando. Inclusive, quando lançou, acho que foi a primeira temporada que teve a CCXP aqui. Ele veio aqui pro Brasil, velho, divulgar. Ele deu uma parada na Argentina, aí no outro dia tava aqui na CCXP. Inclusive, eu vi o Henry Cavill ao vivo no Pailhão. Não vou esquecer desse dia, mas, enfim, é complicado. E agora ele vai ser o Superman no DCU. Ele voltou, né? Provavelmente ele assinou um contrato. É disso que eu quero falar nesse vídeo também. Então, antes da gente ver as explicações que ele deu aqui, quem que vai substituir ele na quarta temporada de The Witcher, interpretando agora o Gareth The River, eu tenho que lembrar de se inscrever aqui no canal pra não perder mais de um vídeo pra entender tudo que tá rolando, né? Eu tô falando pra vocês, vocês não acreditam, né? Eu falo que, mano, todo dia é uma coisa nova. E vocês não estão se inscreveram aí, e estão perdendo tudo. Então, se inscreve, que é muito importante pra você entender tudo. Clica no gostei também, senão vai ficar perdido. Daqui uma semana vai ter mudado tudo, você não vai entender nada. Então, é muito importante você se inscrever pra acompanhar todos os vídeos, beleza? E agora vamos lá. Vamos ver o que ele diz aqui. Algumas notícias para compartilhar do continente. Minha jornada como Gareth The River foi repleta de monstros e aventuras, e infelizmente, eu deporei meu medalhão e minhas espadas para a quarta temporada. Em meu lugar, o fantástico senhor Liam Hemsworth estará assumindo o manto do logo branco, como acontece com os maiores personagens literários. Passo a minha tocha com reverência pelo tempo gasto encarnando Gareth e entusiasmo para ver a opinião de Liam sobre este homem mais fascinante e cheio de nuances. Liam, bom senhor. Esse personagem tem uma profundidade tão maravilhosa para ele. Aproveite para mergulhar e ver o que você pode encontrar. Ou seja, ele fez um post já anunciando que não volta para a quarta temporada de The Witcher e já passando o manto para o próximo ator que vai ser o Liam Hemsworth, que para quem não sabe é conhecido como o marido da Marisyrus ou o irmão do Thor, se você preferir. Mas enfim, o Liam Hemsworth é um ator que tem uma carreira gigantesca, né? Inclusive, ele já era ator antes do Chris Hemsworth, que é o irmão dele encarnar no UCM e virar o Thor, né? Tem uma curiosidade legal também. Foi o Liam Hemsworth que fez o teste para ser o Thor no UCM. E aí o Chris Hemsworth falou, ó, vamos fazer também. É, vamos ver, o que é que vai ganhar aqui? Vamos perder para o meu irmão. Aí ele acabou ganhando o papel de Thor, né? E bom, o Garrett é um papel gigantesco, né? Um das maiores séries que a gente tem na Netflix, não só de audiência, mas de orçamento também. E cara, eu acredito que tenha sido por isso, basicamente, entendeu? Se for explicar assim, agora ele retornou para o universo DC, vai ser o Superman, que é o principal personagem, vai ter o filme Man of Steel 2, vai aparecer em vários outros filmes, assim como gravou cena para o Adão Negro. Ele não participou da divulgação, mas está tendo que dar entrevista, porque aparece na cena pós-crédito. Aí daqui a pouco vai aparecer no filme do Flash também. Então ele deve estar muito comprometido agora com esse novo plano do universo DC, né? A gente está vendo que muita coisa mudou nessa semana, cara. A gente tem agora o DC Studios, tem o presidente, dois presidentes, né? Falta de um tem dois já. Tem dez anos aí de planejamento de filmes, então ele devia estar nessa encruzilhada agora. Falta, se você for voltar a ser o Superman, não vai dar para fazer The Witcher, tá ligado? Porque não vai dar tempo. Ou então, pode ter até rivalidade das duas empresas, né? Porque a Netflix e a Warner são concorrentes. A Warner tem a HBO Max, que é um serviço de streaming que está crescendo cada vez mais. Inclusive fundiu com a Discovery agora e vai virar um outro. Deve se fundir com a Universo também, a partir de 2024. Então, são totalmente concorrentes. Como é que um cara vai ser o rosto da Netflix, a série mais cara, que traz mais audiência, uma das, né? E vai ser o rosto também da HBO Max e da Warner, porque o Superman vai estar muito presente lá em todas as divulgações agora. E outra aqui, saiu um fato curioso na semana passada também, que pode se conectar com isso, que é, quando o Henry Cavill gravou a cena do Superman, para o pós-crédito de Adão Negro, aparentemente ele não tinha contrato ainda para mais filmes e para voltar definitivamente ao universo DC, certo? E a gente viu que ele só anunciou isso no começo dessa semana, gravando um vídeo, falando que voltou agora e tal. Então, pode ser que esse contrato mesmo de um novo filme, de aparecer em mais projetos, de divulgação também de muita coisa, tenha sido assinado só agora. E aí, se ele escolhesse o Superman, não iria poder manter o Garrett. Eu acredito que seja totalmente conectado isso. E além disso, o Henry Cavill está em outro projeto da Netflix, né? Que é o Enola Holmes, onde ele faz o Sherlock Holmes. Inclusive, essa semana ele estava fazendo a divulgação, né? Do Enola Holmes 2. E tem que ver se ele vai continuar na série, ou se vai sair também, né? Só que no Enola Holmes é mais tranquilo, porque ele não é o protagonista da série, assim como ele era em The Witcher, né? Então, tem que ver se tem algum contrato de exclusividade para ele ser o Superman, alguma cláusula que impeça ele de fazer produções da Netflix, ou se ele não pode ser o protagonista e vai continuar em Enola Holmes também. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda, né? E bom, talvez por acreditar no projeto, ver que ele ia ser o principal herói desse universo compartilhado da DC, que vai ter muito potencial agora, e também, talvez por ganhar mais dinheiro, quem sabe, ou por ter mais paixão a personagem. Enfim, a gente não sabe quais são os motivos específicos, né? Talvez nunca iremos saber, mas não daria mais o que a gente sabe que não deu para manter os dois. Por isso que ele saiu. E eu estou curioso, cara, para ver agora a quarta temporada de The Witcher, né? Ele lançou a terceira, mas a terceira ele já gravou. Porque eu quero ver como é que vai ser essa troca de ator, porque vão trocar o protagonista e manter o mesmo personagem. E o Henry Cavill deu uma interpretação muito característica para o Geralt de Rivia. Eu quero ver como é que vai ser esse outro ator agora, o Liam Hemsworth, né? Porque eu nunca vi ele fazendo um personagem assim no padrão do Geralt, tá ligado? Mas enfim, é uma oportunidade para ele. Eu estou curioso, porque é uma série que eu gosto demais, The Witcher. E vamos ver se vai dar certo, né? Comenta aqui embaixo o que você achou disso, se você preferia que o Henry Cavill ficasse como Geralt de Rivia e não voltasse como Superman, ou se você acha que valeu a pena o sacrifício. Se você gostou da escolha do próximo ator também, para interpretar o Geralt agora, você acha que poderia ter algum outro, comenta aqui embaixo. Manda esse vídeo para os seus amigos também ficarem sabendo dessa bomba que sai bem no sábado aí. E entender um pouco dos motivos também de por que o Henry Cavill vai sair de The Witcher, beleza? Porque vai acontecer. Mas eu estou meio triste por um lado por causa de The Witcher, mas eu estou feliz por causa do Superman. Então para mim, sabe esse negócio de uma alma por uma alma, tá ligado? Faz muito sentido. É realmente... Mas enfim, tomara que dê tudo certo, né? Tomara que The Witcher não estrague. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.